Mancini, América, 3209-8001. Mas o que é isso? Olha a força física do Mancini, hein? É um dos melhores preparos físicos do América. Parabéns, Mancini, você veio e eu quis a sua contratação na época e você respondeu à altura. 3209-8001 para Mancini, é gol de ouro? Ou é de Hugo Ragelli, Cruzeiro, 3209-8002? Não, o gol de ouro é do Hugo Ragelli. É Ragelli que fala? Eu gosto de italianar, né, chefe? Eu sou assim. Esse sim, garoto da base, garoto que tem futuro. 3209-8002. Jogada do Gil de Van. Esse cara é bom demais. É, exatamente. O gol de ouro é Pedro Botelho, 3209-8003? Na que categoria? Antecipou, que coisa linda. Pedro Botelho, 3209-8003. O gol mais bonito foi o do América, né? 3209-8002. Esse do Botelho, a impetuosidade dele, a impetuosidade. É a juventude, a perspicácia, Hugo Ragelli. 3209-8002. Vamos ver se o Pedro Botelho vota nele mesmo? Foi um lance que o Marco Ragelli foi na linha de fundo, né? Muito inteligente, levantou a cabeça e me viu bem posicionado. Eu acabei finalizando bem com a pé na direita, né? E botar, eu vou fechar a critério dos torcedores aí. Então tá aí, Pedro Botelho. Ele é o 3209-8003. Tá votando nele, Dadá? Tô votando. E o chapeuzinho dele é a Lá Chaves. Hoje tudo é Chaves. E a jogada do gol do Cruzeiro que tá concorrendo ao gol de ouro, Sérgio? Vamos ver aqui. Rapaz, você entrou ali e incendiou a partida, hein, rapaz? É, hoje, graças a Deus, pude fazer minha estreia. Tava esperando por esse momento. Estou muito feliz por ter feito uma boa estreia. Acho que pude corresponder à altura. Já venho trabalhando há muito tempo. E hoje, graças a Deus, fui feliz. Pude dar um passe pro gol. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas não foi um resultado péssimo, não. Mas, graças a Deus, também, fui feliz de dar o passe ali pro Hugo, que também é meu parceiro desde a base. E ele, mais uma vez, impecável fazendo o gol. Você, 34 segundos em campo. Eu fiz a contagem aqui até fazer o gol, rapaz. Dois toques e um gol, 34 segundos. Graças a Deus, essa dupla tem dado certo na base. Espero que dê certo no profissional também. E aí, Judivan? É, já vem, já é uma dupla que já vem dando certo desde a base. E hoje não foi diferente. Podemos fazer uma boa jogada e o gol saiu. Como é que é? Vai ter bicho aí, vai ter que dividir, porque é meio gol dele, né? Se tiver, a gente tem que dividir, né? Porque a jogada foi incrível. É a dupla que já está sendo preparada pra temporada 2015, Serginho? Sem dúvida, né? Daqui a pouco... Eu tô vendo uma lista no seu amigo. Daqui a pouco você vai me contar que tá escrito aí. Quem vai, quem fica. Surpresa. É, muita coisa. É importante o cara ganhar dinheiro na base, né? Principalmente que o menino de 20 anos já tá meio caldo, precisa de ter grana pro implante, né? Tem 19 anos, né? Aqui, gente. Pode ser careca. O coleta ensinando o quê? O que interessa... O que interessa é jogar a bola. Tá acabado o menino, só é isso que eu tô falando. Você tem que dar a melhor desses meninos, né? Não, não é meu filho, nada eu não tenho que cuidar. Mas, Leozinho, a base é bem cuidada. Leozinho, você tá vendo? Não, muito cara a vez, vai lá. A base, por isso que eu deixei o meu amigo Dada, a base é bem cuidada, tá fazendo um excelente trabalho o Márcio Rodrigues, tá revelando vários e vários jogadores. Ontem nós tínhamos, entre que estavam jogando e no banco, oito jogadores da base do Cruzeiro. É difícil isso? É difícil. Mas no Cruzeiro, a base é bem cuidada. E no América não é, né? Porque nós somos campeões da Copa BH, deixamos Cruzeiro pra trás, demos um show no Atlético na final e eu não vi nenhum menino desse da base se despontar no profissional e vi um monte de cara jogar mal várias vezes e continuar no jogo. Leozinho, a minha alegria é ver o Atlético, o Cruzeiro e o América bombando nas divisões de base. Craques, esse Ju de Ivan, eu fiquei louco, pensei que era garrista. O cara bom, o Dodô e sorri pro mundo, o mundo sorri pra ele, que coisa linda. E o América, como é que é aquele grandeu que fargou? O Rubem. O Rubem. Não, o Sábia é melhor do que o Rubem. O Rubem, Sábia, tem o Patrick, é craque, é Xavier, tem uma turma muito boa na base do América. É isso aí. É isso aí.